De volta à Escola Dominical, a nossa terceira parte da aula de hoje sobre orar e sem cessar. Agora vamos ver como podemos orar em todo o tempo. Como pode ser isso? Privacidade total, vença as circunstâncias e guarda o contato são os tópicos desta parte da aula. Olha, privacidade total. Olhe, nesta divisão da aula e neste tópico, sobretudo, privacidade total, o templo vai ficando cada vez mais particular. Vamos relembrar um pouquinho de nossa aula. Nós podemos orar em nossas casas, mas de repente não temos espaço, não temos liberdade para orar. Privacidade, né? Há pessoas que conseguem orar no meio do barulho. Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade natural por isso. Não consigo. Então é uma questão de concentração. Há pessoas que gostam de orar ouvindo sua própria voz, falando alto. E há pessoas que conseguem orar balbuciando sua oração e algumas vezes totalmente silenciosas estão orando. Eu conheço pessoas que vivem em oração permanentemente em espírito. Aprenderam a orar mentalmente o tempo todo estão orando. Ligadas em oração. A gente fala o tempo todo, naturalmente é uma expressão mais forte, não é? Mas pode ser que nós não tenhamos a privacidade em casa. Aí nós vamos procurar um templo. Pode ser que não haja um templo perto de casa. A gente é acostumado em uma igreja, frequenta a Assembleia de Deus, se muda para outro lugar, não tem uma Assembleia de Deus, ele já não sabe orar com outra igreja, né? Ele já não se adapta ao tipo de culto. E então fica longe e os problemas também familiares, muitas vezes o cônjuge não quer deixar o outro ir para o culto e os problemas mais diversos. Nós não temos agora nem quarto para orar, nem sala para orar e nem igreja para orar. É nesse momento que o templo do Espírito Santo vai ter que estar pronto e ser utilizado. E nesse momento a oração vem para a sua parte mais interna que pode ser. A oração vai ser feita no seu templo, no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí a gente já não tem como fugir. Então, veja que nós não temos como evitar a oração. A oração pode ser feita e nesse tópico nós temos essa questão de que onde parece mais difícil de orar, por uma questão de disciplina, de costume, de experiência, de intimidade com Deus, que é a oração individual, secreta, nosso templo interior, nosso próprio corpo. É onde nós temos mais privacidade na oração. Orando em casa alguém pode ouvir. Orando na igreja também tem gente que ouve. Mas orando a sós com Deus, então a privacidade é total. Nesse momento, a gente descobre que pode orar o tempo todo e que a oração não finda mais. A oração não acaba mais. Temos um testemunho na história da igreja de uma senhora que foi conhecida como Madame Guignon, que eu acho que é Giane Marie, alguma coisa assim, viveu na França no século XVI, XVII. E ela foi uma mulher que provou da oração profunda. Tinha muita dificuldade, sofreu muito, teve muitos anos presa por causa do Evangelho, muitos problemas familiares, sofria muito na mão da família dela, ficou viúva cedo e ficou sofrendo muito na mão da família do ex-esposo, antigo esposo. E nesse sofrimento, um dia ela procurou um sacerdote e perguntou a ele, onde encontro Deus, como eu faço? E ele respondeu para ela, Deus está dentro de você. Ela disse, como está? Então ela começou a orar, orar, orar profundamente. E Deus a usou muito. Ela foi, essa senhora, uma das pessoas que mais influenciaram o homem de Deus na história recente da igreja. John Wesley foi uma pessoa influenciada pelos escritos dela, Madame Gouillon, francesa. Serviu a Deus dentro da igreja católica, dentro do seu contexto, mas com uma carga de revelação de Deus muito profunda, orando o tempo todo em espírito. Então, aí a privacidade é total. Diz a nossa revista que você pode estar dentro do gabinete de um juiz austero, que parece até que vai lhe condenar, ou de um médico impiedoso que não tem... Não pensa duas vezes antes de assinar um diagnóstico e dizer que a pessoa vai morrer, que não tem cura. Ou qualquer outra hipótese, mas dentro de um ambiente desse, a portas fechadas, você não entrou sozinho ali. Deus está ali e está dentro de você. Então, você tem liberdade para conversar com Deus. Senhor, olha aqui esse juiz, ele pensa que ele é o quê? O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor comece a trabalhar aqui. Vai desmontando aí as estratégias desse homem. Vai mudando aí, o Senhor começa a trabalhar secretamente. A oração começa a agir, o Senhor começa a agir. Vença as circunstâncias. Esse tópico aqui nos fala sobre o seguinte, você pode estar calado diante do juiz, é o exemplo que eu citei. Temos aqui, quando falar com Deus, fale na certeza de sua existência e do seu ouvir. Argumente com Ele, como faria com um amigo na sala de estar. A oração silenciosa é um excelente meio de provar milagres. Você sabe que a psicologia, a ciência que algumas vezes trabalha contra Deus, tenta provar que é uma coincidência o que acontece com a resposta de algumas orações. Mas quando você ora secretamente e você vê a resposta para ouvir, é uma experiência extraordinária, que desmonta muita coisa. Guardo contato, último tópico, Isabelle. Quer dizer alguma coisa sobre esse tópico? Sim, pastor. Aqui lhe pede, ore sempre em espírito e não tome decisões apressadas. Nós temos que aprender a confiar no Senhor e esperar o tempo certo que Ele quer agir na nossa vida. Aqui também diz que Deus é o nosso advogado. E Ele vai saber tratar cada necessidade que a gente necessita, julgando de forma correta e justa aquilo que o nosso coração anseia. Então devemos confiar no Senhor. Obrigado então, Isabelle, pelo seu comentário. Com esse comentário a gente vai encerrando a aula de hoje. Temos um encontro semana que vem no nosso programa da Escola Dominical. Até lá então. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim